Se não volta pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho não tem se ilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Do meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu De amar, oh, de amar Se erraram o amor, foi eu que errei Mas o perdão foi feio pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar De amar, oh, de amar Amor, que vou rever você Meu amor, meu amor Amor, que vou sentir você perto de mim Meu amor, amor Que vou rever você Diz que ela é de sedã Chama Música 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 Música